Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 12 de abril. Estou iniciando mais um vídeo com vocês aqui, viu, meus amores? Vou fazer uma rotina da noite, viu? Já é noite, chegamos do colégio ainda há pouco. O Igor vai fazer o dever de casa dele agora e eu vou começar organizando aqui pelo meu quarto. Eu quero fazer essa rotina assim, gente, porque amanhã tem mais tempo com o Igor, né? Se der, eu vou levar ele no parque amanhã, mas aí eu quero deixar a casa organizada. Porque se eu deixo pra fazer no sábado, gente, eu perco meu sábado todo. Então, eu vou organizar agora, passar um pano, organizar aqui. Eu tô com as roupas, ó, que eu lavei pra adiantar, gente. Ontem eu lavei umas peças de roupas, porém, hoje eu tenho roupas que nós usamos hoje, né? E algumas outras peças, bem pouquinhas, e alguns tênis da semana pra lavar. Então, eu vou fazer isso agora, vou deixar tudo organizado. Depois que eu terminar tudo, gente, eu também tenho uma novidade pra mostrar pra vocês. Que eu consegui esse mês, adquiri aqui pra casa, né? Pra nosso uso. E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Quem me acompanha lá no Instagram, já deve ter percebido que se não estiver enganado, foi na quarta-feira, ou foi quinta, não sei. Eu mostrei lá no Stories pela manhã, mas bastante gente me perguntou, viu? Bastante gente percebeu. E eu vou mostrar pra vocês, tá? É só uma rotina de organização, uma rotina noturna, pra nós começarmos o nosso final de semana assim, tranquilos, levantar amanhã cedo, saber que eu não vou ter roupas pra lavar, né? Sapatos pra limpar. E aí já ganho boa parte da minha manhã. Então, se você for novo, seja muito bem-vindo. Você está na minha toque, eu sou a Sara. É um prazer imenso abrir a porta da minha casa e receber todos vocês aqui, viu? Sejam todos bem-vindos, sejam, sejam, sejam todos bem-vindos ao Na Minha Toca. Bora pro vídeo de hoje. Tchau. 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 Gente, organizei o quarto. Parece que não fiz muita coisa, mas tô, assim, feliz, né? Eu não passei o aspirador porque eu resolvi passar a vassoura embaixo das camas, embaixo do guarda-roupa. Eu sempre faço isso, mas o aspirador ele não vai lá, né? Ele vai aqui na frente assim, mas nas profundidades ele não entra. Então, eu passei a vassoura, eu pensei em passar a vassoura só embaixo das camas, depois eu fui e falei, ah, já estou fazendo isso, vou terminar. A cortina eu vou tirar amanhã, viu, gente? Porque hoje eu vou lavar umas roupas ali, aí amanhã, quando tiver a máquina vazia, eu coloco a cortina. Virei, né, o forro de cama do Igor e o meu tá limpinho, gente, então eu vou deixar mais um pouquinho, tá? Já, já eu tiro, ó, o meu chão tá brilhando, porém eu ainda não passei pano nesse chão, viu, gente? Não sei se eu vou passar, eu pretendo passar, mas eu não quero, assim, me forçar muita coisa hoje, não. Só de estar tudo limpinho ali é trabalho, viu? É coisa do trabalho que eu preciso organizar. Só de estar tudo organizadinho assim, passei a vassoura embaixo das camas, tirei tudo que tinha lá, né, e não tinha pouca sujeira não, viu? Mesmo a gente limpando todos os dias, parece que aparentemente tá limpo, aí quando você coloca a vassoura por baixo, você vê, né? Tem algumas coisas lá. Ó, arrumei aqui também, toda vez que eu vou limpar o quarto eu puxo, tá? Porque ele tem três rodinhas, né? Muita facilidade. Agora eu vou dar uma arrumadinha no meu banheiro e na minha cozinha. Olha eu ali, gente, toda descabelada já. 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 Olha eu ali, gente. Olha eu ali, gente. Olha eu ali, gente, toda descabelada já. Se inscreva no canal 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 E por aqui estamos assim Tudo organizado As garrafas que nós levamos pra escola Já coloquei ali E agora eu quero mostrar pra vocês Com mais detalhes Esse recebido pago Que era um sonho Gente, era um sonho ter um sonho E ela é um sonho terreno E ela é um sonho terreno E ela é um sonho terreno Eu não falei no sonho terreno Lavei a minha coelho terreno E o quarto Igor tá ali brincando, já tô brava com ele, viu? Agora eu vou preparar alguma coisa pra nós comermos, viu? Ó, a visão daqui pra lá é esta, gente. A casa está totalmente aberta, porque ainda tá um pouquinho quente, né? Hoje o dia esquentou bastante. E olha que linda, gente! Olha que perfeição, gente! Deixa eu aproximar mais pra vocês verem. Olha que linda! Nossa, apaixonada estou nessa chaleira, gente. Muito perfeita, né? E aí Uma Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto